A diferença de um negócio é o seguinte, se você estivesse estudando hoje, fazendo um curso de... Ah, sei lá, de um curso de quê? De enfermagem. Vamos supor um curso de enfermagem aí. Aí você tá fazendo um curso de enfermagem, ganhando dinheiro lá, aí você passa ali quase uns dois anos estudando curso de enfermagem? Ah, vamos colocar aí um ano. Você passa um ano estudando, pagando ali seus 300, 500 reais ali todo mês. E aí quando o cara consegue um salário, o que acontece que ele faz na cabeça dele? Poxa, agora eu ganho mil reais, né? Eu tô ganhando bem pra caramba. Só que ele passou mais de um ano lá gastando 500 reais só com a mensalidade, fora passagem, alimentação, material didático, maquiagem que você usa pra caramba, as roupinhas bonitinhas, os dias que você teve que fazer trabalho não sei aonde, nos dias que você foi fazer estágio não sei em que lugar, e o material que você teve que comprar, os utensílios. Olha, você vai passar mais uns três ou quatro anos trabalhando só pra repor aquele tanto de dinheiro que você gastou pra conseguir a formação. No nosso negócio é diferente. Então assim, você começou as suas atividades, o dinheiro que vai entrar na sua mão, parte dele é pra repor, voltar lá de onde saiu, devolver se você pegou emprestado, pagar as prestações do banco adiantado se você pegou emprestado no banco, se você pegou emprestado com um amigo, devolver esse dinheiro, se você tirou da sua caderneta de poupança, você devolver esse dinheiro pra lá, que ele tem que ficar lá na poupança não. Vai pra uma linha de aplicação, aplica esse dinheiro em algum canto aí, pelo menos, como é que fala? No Selic, tirou do Tesouro Selic, sei lá. Menos na poupança que não rende nada não. E aí, você começa a transformar o seu negócio ali numa coisa independente. Ele começa a se pagar. Então, primeira coisa, já tô ganhando dinheiro no meu primeiro dia? Você está ganhando dinheiro. Dentro de tudo, esse dinheiro ainda não é seu. Essa grana ainda não é sua. Ou essa grana pode trabalhar de outra forma também. Antes de se devolver, ela pode se reestruturar em um novo formato pra sua engenharia de cardápio.